Jesus Cristo é setenciado A morte sem compaixão Inocente foi julgado Mas o povo disse não Depois de ser açoitado Jesus Cristo é condenado Já na primeira estação Quantas vezes nós julgamos E apressado condenamos Sem prova nossos irmãos Segunda, terceira e quarta estação Carrega a cruz tão pesada Sentindo a dor dos espinhos Interrompe a caminhada Caindo pelo caminho Encontra a mãe extremada Que mesmo desesperada Ao filho dá seu carinho Vida fora nós tombamos Mas com força levantamos Pois não estamos sozinhos Quinta e sexta estação Quase sem força então O próprio passo reduz Alguém obriga a Simão A lhe ajudar com a cruz E com lenço na mão Verônica em compaixão Enxuga o suor de Jesus Vez por outra precisamos Vez por outra precisamos Na noite que atravessamos Que alguém acenda uma luz Sétima, oitava e nona estação De novo cai e levanta Segunda queda das três A sua agonia é tanta Mas não lhe tiram de vez Jesus assim se agiganta E com a palavra santa Consola com lucidez Nesse calvário lembramos Que o Cristo que nós amamos Cai pela terceira vez Décima, décima primeira E décima segunda estação Das vestes é despojado Perde a túnica e a voz Na cruz Jesus é pregado E reza por seus algos Tendo ladrões a seu lado Jesus é crucificado E morre por todos nós Quanto mais tempo somamos Mais forte necessitamos Escutar a sua voz Décima terceira E décima quarta estação Decido da cruz sem vida Depois de tantas agruras Ensai uma despedida E encerra essa desventura Maria ou toma sofrida Com braços de mãe querida Em derradeira ternura Aquele a quem nós saudamos Pelo domingo derramos Descansa na sepultura Décima quinta estação A pedra foi removida Lá dentro nada ficou A morte enfim foi vencida E dela Cristo voltou A igreja fortalecida Sob a pedra construída Repete o que ele falou Por isso nós alegramos É a Páscoa que comemoramos Pois ele ressuscitou Obrigado ao rei dos judeus A Jesus de Nazaré Que não precisava ter passado Por tudo isso Mas sabia que nós ia precisar Em momentos da vida Por isso passou por todos nós Basta apenas que tenhamos fé A Páscoa que comemoramos